Bem-vindos todos, é um prazer estar aqui. Eu queria primeiro agradecer On The Record, que agora está gravando, né? Eu queria agradecer o convite do Neuron para falar com vocês sobre um pouco de estatística básica e tal, para começar. Eu planejei uma exposição nível básico, e quando eu falo básico, não é no sentido de fácil, é no sentido de estar na base. Ou seja, são os assuntos de base, mas o nível de dificuldade vai ser calibrado aqui de acordo com os presentes, tá? Não tenho nenhuma intenção de assustar ninguém e nem de expulsar pessoas da área de ciências e dados. A ideia não é essa, tá? A ideia é que seja útil, ainda mais se você está aqui numa sexta-noite, preso dentro do meu Google Meet, nesses quadradinhos aqui, para aprender alguma coisa, eu espero satisfazer seu desejo de aprender alguma coisa. Só que, para isso, eu preciso saber mais ou menos o que as pessoas sabem. Então, eu vou fazer uma pequena enquete, já que as pessoas podem apertar o botãozinho de mão aí. É para apertar a mão, tá? Não precisa ficar aparecendo e falando sua opinião, não. Só aperta a mãozinha. Quem aí, só para eu ter uma ideia, desses 67 pessoinhas que eu estou vendo, menos Epsilon, que são as pessoas do próprio host aqui. Quem aí fez um curso de estatística básica na faculdade ou no colégio? Basicão, assim, só para eu ter uma noção. Tá. Beleza. 32 de 60, 34. Então, data science, minha gente, se move com data. A gente faz data science com dados. Então, tem que coletar os dados para fazer... Para tomar decisões baseadas em dados, tem que coletar os dados. E é isso que nós estamos fazendo agora, logo de cara. Então, eu já vi que mais ou menos metade, aproximadamente metade, já viu um curso... Já bombou em um curso de estatística alguma vez na vida. Ou passou, vai. A outra metade, eu posso... Agora, a outra metade. Eu posso supor que você não sabe absolutamente nada ou alguma coisa? Pô, o cara não vai levantar a mão e falar, não, eu não sei nada. É uma pergunta... É bullying, professor. Para de fazer bullying com os caras. Eu estou perguntando isso só para eu saber se vai ser útil, tá bom? Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou shariar. Shariar é share. Vou shariar a minha tela aqui, compartilhar a minha tela para eu rabiscar, tá bom? Porque não tem como. Então, lição número dois aí, vai... Data Science faz com data, é com data, é a primeira. Fora o coach ali, que foi a lição zero, porque a linguagem que se preza começa a contar do zero, né? Zero, um, dois, três... Mentira. Linguagem decente conta do um, mas todas as outras contam do zero. Bom, a lição número dois é que não se faz Data Science. Por que que em inglês fica mais bonito, né? Data Science. Parece que aí sim, né? Aí vai rolar, Data Science, ciência de dados. Eu gosto, mas parece que flui. É frescura. A gente está tão acostumado a mexer com pensar em inglês, ler em inglês, ficar fazendo as coisas em inglês, que você acaba incorporando e falando os anglicismos. Então, às vezes, eu vou fazer isso sem querer, tá? Não é pagar pau de estadunidense, não. Mas é que às vezes flui, assim. Então, Data Science. O inglês vende mais rápido. É o Mindset. O Mindset do inglês. Pega melhor suas vibrações. Então, tá bom. Então, outra lição importante é, você só faz Data Science, estatística em particular, com mão na massa e com matemática. Não tem como fugir, tá bom? Você pode até fugir da matemática avançada. Você não precisa se afundar. Mas é matemática, não. Você não vai fazer Data Science com poesia. E mais um dia se passou, eu não usei trovadorismo para nada. A gente está lá. Data Science se faz com o linguajar dos dados, que é matemática. É claro que as conclusões, principalmente quando você transmite conclusões para quem é de fora da área. O Data Science que precisa transmitir para o seu chefe, para o seu CEO, para o seu orientador, para o seu mestre, o que ele concluiu com os data, precisa ser capaz de sintetizar os data e conseguir insights. conseguir, como é que é insights em português? Sacadas? Conseguir sacadas, conseguir realmente transformar a informação em coisa útil. Você tem que ser capaz de transformar os números e entender os números e interpretá-los e comunicar para alguém. Mas, até chegar a esse ponto, não vai ter como fugir da matemática, tá? Então, pô, eu quero fazer Data Science, mas eu detesto matemática. Talvez você não detesta, você acha que detesta, porque você não gostou de algum curso de cálculo 3 que você fez aí e tal. Mas, a matemática é a base desse negócio. Não tem como fugir, tá bom? Então, eu vou abrir uma lousinha para a gente rabiscar, que isso é essencial para a gente... Vou tentar discutir os conceitos com vocês, para não ficar no matemática, mas não tem como fugir, tá? Se falar que dá para fazer só no Blah, só na descrição oral, eu vou botar meu diploma na reta aqui e dizer que não dá. Não dá para fazer decentemente só no Blah. Então, precisa ter esse tipo de coisa. Então, eu queria também parabenizar o pessoal do Nero de ter trazido isso, ter trazido esse tema para a pauta, porque eu realmente concordo, eu acho que sem o basicão não dá para conversar direito. Você pode pilotar bem, pilotar bem, muitas ferramentas que existem, computacionais que existem, para fazer Data Science, Machine Learning e tudo mais, mas sem os conceitos, pelo menos os conceitos que estão por trás, qualquer coisa que sai do padrão, qualquer coisa que sai do normal, já causa uma dor e uma dificuldade desnecessária. Então, acho que se você detesta isso aí, eu não vou mandar você embora, mas eu vou tentar te convencer que não é tão ruim assim. Beleza. Então, dito isso, agora vamos shariar a tela mesmo. Shariar your screen, window. Vamos compartilhar o window, um momentinho. Qual que é a window que eu vou compartilhar? Essa daqui. Permitir. E rapidamente vai chegar em você, eu espero. Está aparecendo, apareceu uma tela branca? Você já deve ter... Estatística. Você já deve ter ouvido falar disso, porque senão você não estava aqui. Mas uma coisa que a gente precisa entender também, são as conotações sociológicas do problema estatística versus Data Science. Você sabia que existe... Data Science, não, agora vou falar em português. Ciência de dados. Você sabia que existe uma tretinha entre estatística e ciência de dados? Pois é, a ciência de dados, como o nome já está falando, lida com dados. E aí eu me pergunto, tem alguma outra ciência que não lida com dados? Se for ciência, precisa lidar com dados, mesmo que seja qualitativo. Isso não está difícil ser ciência. Tem que mexer com dados, de alguma forma. Mas existe uma ideia que a gente tem aqui de ciência de dados, que é uma ideia que está hoje na cabeça da gente. A gente pensa em... Quando a gente pensa em ciência de dados, a gente pensa em big data. Não necessariamente, não precisava ser big data, não precisa ser big para precisar de ciências de dados. Mas vem na cabeça isso. Vem na cabeça também dados não estruturados. Não precisa ser isso. Você pode trabalhar com uma tabelona de números, que é gigantesca, na receita que você roubou, não. Você pegou da receita federal, que você vazou da receita federal. Não, a gente não faz essas coisas não, viu? Está gravando. O seu Bolsonaro, a gente não fez nada não, viu? Não tem nada a ver com isso. Tem duas crenças para criar, não me arruma em crenca, não. Está gravando aí, depois o cara manda me cancelar. Então, você tem essas ideias bem na cabeça quando você fala de ciências de dados. Big data. Dados não estruturados. Dados não estruturados, você pensa em processamento de linguagem natural. Quer dizer, as pessoas escrevendo no Twitter um monte de coisa, e aí você transformando aquilo em números e tentando obter métricas de coisas legais para vender ou para salvar uma vida. Desde vender mais produtos, ser mais eficiente, até salvar a humanidade. Vocês já devem ter ouvido todas essas conversas. Imagens. Imagens é um prato cheio para vídeo. Imagem onde você usa machine learning para aprender coisas. Redes neurais. Todo mundo já ouve falar dessas coisas. É o carro que dirige sozinho, do Elon Musk. Lindo. E os caras da estatística estão aí faz muito mais tempo. A estatística é uma coisa bem antiga. Ela começou organizando dados. Então, quando você organiza dados, você já está fazendo estatística. Não é a visão tradicional que a gente tem. A visão tradicional que a gente tem de estatística é fazer aquelas contínuas. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Mas organizar dados faz parte da estatística também. Então, existe uma polêmica... Deixa eu ignorar isso. Existe uma polêmica entre ciência de dados e estatística. Que o pessoal da estatística costuma dizer que ciência de dados é só modinha. Que eles roubaram. Porque, na verdade, ciência de dados é estatística moderna. É verdade e não é ao mesmo tempo. Porque o que a gente vê na prática, no decorrer dos anos, é que o pessoal de estatística, de modo geral... Tudo que eu vou falar aqui são afirmações estatísticas. Estatísticas, entendeu? Não é todo mundo. Mas, de modo geral, com uma porcentagem grande, a gente vê que o pessoal de estatística é aquele pessoal mais clássico. Às vezes, até que usa tabela de p-valor e faz aquelas continhas que são mais tradicionais. E não tem tanto traquejo com a parte da computação. Adquirir os dados, limpar os dados, mais QL, Python, Python, R, coisas desse tipo. Não é bem a praia deles. O R pode acontecer. Então, acaba surgindo essa diferença de cientista de dados e estatístico, mais como uma prática que a gente vê no dia a dia, do que realmente uma questão conceitual, sabe? Mas a gente vê essa diferença. Outra coisa que acontece bastante aí no Brasil, é que estatística é a profissão que tem carteirinha. Sabe carteirinha de estatística? Tem carteirinha de médico, carteirinha de engenheiro, e tem carteirinha de estatístico. Então, para você fazer certas coisas, emitir certos dados, você precisa ter carteirinha do conselho lá. Você tem que ser estatístico de carteirinha. E muitos dos problemas do mundo real não esperaram os estatísticos correrem atrás da computação necessária para resolvê-los. E aí começaram a ir atrás de gente que sabe fazer, não importa qual seja a sua carteirinha. E aí o Data Science cresceu bastante. E aí tem um pouco de tensão na área. Mas eu sou da opinião de que elas têm... São coisas diferentes, mas com uma intersecção gigantesca. Gigantescamente grande. Então, só para contextualizar a estatística em ciências de dados. Agora, estatística enquanto área. Agora, estatística que a gente pensa, quer dizer, as formulinhas, o que tem que fazer, os conceitinhos, que é o que a gente tem na cabeça mais quando a gente pensa em estatística, isso é essencial em ciências de dados. Porque não vai passar um mês da sua vida como cientista de dados onde alguém não vai te perguntar como é que está um valor em média. Quanto é que deu a média do negócio? A média é uma estatística descritiva classicona que todo mundo usa, que todo mundo que já bombou em alguma matéria sabe calcular a média. Média ponderada, de preferência, onde as provas finais têm peso 3 e a primeira que é moleza tem peso 1. Todo mundo sabe fazer essas coisas. A média, que eu vou chamar de x barra por tradição, a galera gosta de botar essa notação, mas podia ser qualquer coisa para eu chamar de m, é o bom e velho x1 mais x2 mais x3, e assim vai indo até chegar no último, xn, dividido por n. É a média. Pô, essa aí todo mundo sabe, né? Ou se não sabe, já ouviu falar. Tá, beleza. Então tá. Em média é isso aí. Mas ela tem um significado que a gente vai explorar daqui a pouco. Outra que já não é tão famosa quanto a média, mas é importante também, é o desvio padrão. E aí eu vou perguntar para você. Quem aí sabe o que é o desvio padrão? Ou pelo menos como calcular, só para eu ter uma ideia. Já ouviu falar disso aí? Desvio padrão. 11, 12, 13, aqui subindo. Só para eu ter uma ideia. Dos 72 aqui nessa reunião, uns 20 sabem o que é o desvio padrão. Não precisava saber, tá bom? Só estou perguntando para a gente ter uma noção. Beleza. Deu da ordem de 26 aqui em 70. Já não é um... A média eu não vou perguntar, vou supor que todo mundo sabe, já ouviu falar pelo menos. O desvio padrão é uma medida de dispersão dos dados. de dispersão. Como é que você escreve dispersão? Não é esse. Não. Dispersão. Ixi. Pô, já sei. Vou fazer assim, ó. Pronto. Mas de conta que eu... Eu não sei mais viver sem o meu machine learning de... Eu não sei mais escrever. Dispersão, acho que é assim que escreve. É uma medida de dispersão dos dados que te dá uma ideia da variabilidade que você tem num conjunto de dados. Num conjunto de números. Num conjunto de números. E esse é um número importante. Em geral, denotado por sigma, por motivos totalmente históricos. Podia ser o que você quisesse. E aí você põe lá. O que é o desvio padrão? Você pega o valor da vez e subtrai a média. Ah, eu chamei de X grande. Subtrai a média. Mas como isso aqui pode dar negativo, dependendo se o negócio está acima ou embaixo da média, a gente quadrabeia isso aqui. E aí você soma tudo. E agora eu vou começar a explicar. Do 1 até o N. E aí você divide. E aí eu vou botar por N menos 1. Sem explicar porque é N menos 1. Porque não ganhou o acaso agora. Mas podia ser N. E aí você tira uma raiz. E como ficou feio aqui, eu vou botar um quadrado aqui. Pronto. O que é esse monstrinho que eu escrevi que ficou feio? Vamos escrever ele de novo. É um número que diz quão espalhados estão os seus dados em relação ao meio, ao meio não, à média deles. Então, o que significa? Essa anotação aqui é estranha. Agora, eu estou fazendo isso também para sentir vocês. essa anotação aqui é alienígena para quantas pessoas? Só para eu ter uma ideia. Oito. Não é para... Onze. Vou explicar. Mas para a maioria dos setenta e poucos aqui, a pessoa sabe que está. Isso aqui é uma anotação que significa soma. Vou voltar aqui em cima só para ficar em um caso que a gente sabe. Então, o que eu fiz aqui? Eu somei a primeira observação, mas a segunda observação vai até chegar na última. N é o número total de observações. Eu podia substituir essa formulinha aqui, que tem esses três pontinhos, que não é muito formal, vou botar três pontinhos, por uma coisa assim. O somatório, esse símbolo aqui, ele significa que você vai começar a somar de um até chegar no N, de alguma coisa indexada pela variável I. E aí, nesse caso, e aí, nesse caso, a gente põe só só o XI mesmo, que é a iésima observação. Então, isso aqui é uma forma compacta, que é uma forma compacta de dizer a somatória. Isso aqui é uma anotação universal, o pessoal de computação conhece isso e tal, matemática também. É uma anotação para simplificar coisas que somam. No mundo computacional, seria um for, um for que vai de I até N, onde você vai simplesmente somando termo a termo, indexado por este I aqui. Então, nesse contexto da dispersão, você teria uma coisa assim. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou desmembrar essa somatória. Então, ficaria X1 menos o X barra quadrado, mais X2 menos o X barra. Ah, eu troquei a anotação, botei X minúsculo aqui, mas é o mesmo X, é o mesmo média, tá? Quadrado, mais, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar no penúltimo, que é o X N menos 1. O Nésimo menos 1 é o penúltimo, menos X barra ao quadrado, mais até chegar no último, X N menos X barra ao quadrado. Tudo isso, não assusta não, tudo isso dividido por N menos 1, e uma raiz aqui, agora 1 por quadrado. Uma formulinha. O que esse negócio está estimando? O que ele está tentando matematizar com esse número? É um índice, um numerinho, que tenta matematizar a soma das distâncias entre todos os pontos para uma média. Então, vamos botar um negócio intuitivo, vamos pôr uns pontos aqui. Então, vamos supor que eu tiver essas pontinhas aqui, vou botar de... Meu X está aqui, tá bom? E aí eu obtive esses pontos aqui. Aliás, se eu estiver falando coisa que o pessoal não está entendendo, vocês façam um barulhinho aí, levantam a mão e falam, eu paro, eu tento voltar, tá bom? Então, vamos imaginar a dispersão de dados assim, você coletou dados numéricos unidimensionais, é só um X mesmo, o bom e velho altura das pessoas da sala, sabe aqueles exemplos clássicos de qualquer disciplina que você fez de estatística na vida? Puf, 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 puf. Ah, mas aí eu estou botando já... Eu estou botando aqui assim, não vai sair exatamente no eixo, mas de conta que está assim. Pronto. Intuitivamente, tá? Intuitivamente, sem matemática nem nada. Aonde você acha que está a média do negócio? Pela noção que a gente tem de média Eu diria que está por aqui Você concorda comigo que a média deve estar por aqui? Alguma coisa que em média está por aqui Como você sabe isso? Tem bastante ponto aqui Bastante observações nessa região aqui Menos aqui Mas como esse valor é mais alto Ele acaba puxando a média Sabe essas conversas de puxar na média? Ou seja, eu comi 10 pãezinhos Você não comeu nenhum Em média nós comemos 5 Já ouviu falar dessas coisas? Então tem alguns valores que puxam a média Depois eu quero falar sobre isso Daqui a pouco eu quero falar de versões robustas De estimadores que não são afetadas por coisas desse tipo É um negócio importante também em data science Principalmente quando você está lidando com outliers Pontos que não leram o memorando Observações que resolveram não cooperar São os outliers E às vezes elas são as mais importantes Mas enfim, voltando Então você tem aqui a média Quando você faz um terminho desse aqui Você está falando assim Vamos falar que esse cara aqui é o x1 De quanto que esse é o x1? Esse aqui é o x2 E esse aqui vai ser o x3 Pronto Totalmente arbitrário Quando você faz x1 menos média Você está basicamente Vendo essa distanciazinha aqui Essa alturinha aqui Esse menos esse dá essa altura aqui Esse aqui é o primeiro termo Vamos chamar de A Esse é o A Essa distância A Não, ficou ruim Vamos chamar de H H é distância Pronto Essa distância aqui Entre esse ponto e a média Entre a barra vermelhinha É esse termo Só que quando eu fizer o 2 O 2 eu tinha falado que estava aqui embaixo Quando eu fizer o x2 Que está aqui embaixo Vou fazer de outra cor Vou fazer de outra cor Para confundir menos Quando eu fizer o 2 Ah não, mas essa cor já é a cor dos pontos Espera aí Vou fazer de outra cor Quando eu fizer o x2 Que arbitrariamente eu mandei Ficar aqui A distância A altura dele está aqui Só que agora x menos x barra Vai dar negativo Quer dizer, x2 Menos x barra Vai dar negativo E se eu somasse Um monte de coisa positiva Com um monte de negativa Distribuída lateralmente Podia dar zero no final E não é o que a gente quer Esse número Não daria uma noção Da dispersão Desses pontos rostos De jeito nenhum Se a gente simplesmente Somasse As diferenças Entre os desvios De cada pontinho Para a média Então a gente põe um quadrado Por ter outros motivos também Não é só por causa disso Mas eu vou simplificar E deixar assim Um outro motivo também É que quando o negócio Está muito Quando a distância É muito grande E você eleva o quadrado Ela pesa Ela pesa desproporcionalmente Mais do que Várias distâncias pequenas O quadrado tem esse efeito também Mas agora não vamos entrar nessa Vamos só dizer que Por hora É só para não ficar negativa Tá bom? Bom Aí Esse aqui vai ser o outro Hzinho H, U Pronto E aqui é o U E assim sucessivamente Você faz para todo mundo E no final Você diz que O grau de Espalhamento Dos meus dados Em torno De uma média Vai ser estimado Por esse número Podia ser outro? Podia Eu já vou falar daqui a pouco Mas é o padrão É o Desvio padrão? Não Enfim É o que todo mundo usa É uma coisa Que se consolidou Ao longo dos séculos Eu estou exagerando Mas ao longo do tempo E é isso que todo mundo usa Como principal medida Que você aprende tudo Para ter cursinho Principal medida De Variabilidade Dos seus dados Nesse exemplo Unidimensional Mas pode ser generalizado Para mais dimensões Daqui a pouco Também vou falar sobre isso Aliás Nós vamos até que hora mesmo? Até as Onze e meia Essas mãos que estão levantadas É para perguntas Ou era Esqueceram de desligar Da minha enquete Se alguém tiver uma pergunta Talvez Eu não estou olhando o chat Eu estou olhando Minha lousinha aqui Então eu não estou vendo vocês aí E nem vendo as perguntas Se tiver uma pergunta Você Por favor Só fala alguma coisa Que eu paro e volto aqui No Pergunta no chat Pergunta no chat Deixa eu ver Pergunta Qual software estatístico Mais apto para resolver Problemas de negócio Data science Nossa isso aqui é direto O assunto Em negócios Eu não sei Porque eu sou um Realista professor universitário Eu moro aqui na USP E E a gente trabalha Numa área Que não reflete exatamente O mundo real de negócios Mas eu arriscaria dizer Que o mais utilizado É o Excel Porque ele está Em todo quanto é lugar No mundo dos negócios Agora para fazer Data science maior E tal Que precisa fazer Que precisa fazer Coisas um pouquinho Mais sofisticadas Tem por exemplo Esse O SPSS Que o pessoal de negócios O pessoal da FEA Gosta bastante Mas Eu Falar qual que usa mais É difícil para mim Porque eu não tenho Essa experiência Do mundo real Lá fora Ganhando dinheiro Com isso A gente tem experiência De professor De ver o mundo Na academia Mas o R Ele é bem cotado Nessa área Para negócios E tal Para fazer Aponte com estatística Para fazer coisas Eu vou dizer Mais avançadas Coisas que demandam Machine learning Aí o R Já perde do pitão O R Já apanha do Python O Python Está cada dia Mais Está virando um padrão Então Quando a gente fala Ciência de dados Do tipo que O O anúncio Para a vaga Está falando Que tem que saber Ciência de dados Tem que saber Python Tem que saber Mais que L Tem que saber Inglês fluente Francês fluente Chinês fluente Todas essas coisas Que não existe Um humano normal Que tenha tudo isso O R É bem cotado Mas O SPSS Está mais na linha De um Excel Sofisticado Mas enfim Deixa eu voltar aqui Beleza Então Esse é um número Bastante utilizado Para estimar A variabilidade Que você tem Num conjunto numérico De dados Beleza Não é o único Ele acaba somando Todas essas diferenças Diferentes E tira uma raiz No final Para ficar A raiz Da soma quadrática Então isso Essa formulinha Que eu coloquei aqui Tem qualquer programa Qualquer um calcula Qualquer programinha Até calculadora Vagabuda Consegue calcular Desvio quadrão Isso não é um problema Hoje em dia Mas conceitualmente Isso é importante Porque Duas grandes coisas Descaracterizam Os seus dados Na falta De Na falta Da distribuição Que é o que eu vou falar Próximo No próximo No próximo momento Essas duas grandes coisas São a média E o desvio padrão Às vezes a variância A variância É É esse aqui Seria o É que A média A esperança A esperança E a variância São conceitos teóricos E a média E o desvio padrão São conceitos práticos Amostrais Que você vai lá E põe os números E obtém um numerinho No final Dá 0.384 Sei lá Qualquer número assim Mas a gente Quando a gente Baixa um pouco O nível de formalidade Tá falando mais informal As pessoas intercambiam isso Mas não é a mesma coisa Alguns Esperança E variança São coisas do mundo teórico E desvio padrão E média São coisas do mundo Prático De números Mas aqui eu vou Simplesmente Ligar minha licença poética E falar intercambiavelmente Dessas coisas Tá bom Então Nesse sentido Vai ser bem Eu vou falar Com falta de rigor Mas buscando O entendimento Tá O que que essas duas medidas Fazem pra você Conceitualmente O que que é realmente importante Aí Elas são Duas medidas Para Para caracterizar O seu dado Que mais completamente Seria caracterizado Por uma distribuição Uma densidade De probabilidade E aí eu pergunto Pra você Já ouviu falar De uma densidade De probabilidade Eu vou desenhar De propósito Não Vou desenhar De propósito Não gaussiana Só pra não ficar igual O que todo mundo Conhece Já ouviu falar De densidade De probabilidade Levantando as mãozinhas Dez mãozinhas De 71 14 15 16 Tá bom Não foi um tsunami De respostas Então eu vou explicar Um pouco mais Uma densidade De probabilidade É O modelo teórico Que você Obteria Se você Passe fazer Histograma É um assunto Muito importante Em ciência de dados Muito Muito É uma coisa Que tem que saber Histograma Histograma Nada mais é Do que Aquelas Montanhas Aquelas Grafiquinhas De barras Que fala Pra você Quantas Observações Caíram Em cada faixa Você tem Seu conjunto De dados Por exemplo Esse aqui E você tem Que sumarizar Ele de uma forma Inteligível Você vai falar Assim Quantos caíram Entre 0.3 E 0.4 Aí você vai lá E fala Caíram Doze Doze observações Caíram aqui E quantos caíram Entre 8.1 E 8.2 Tá Caíram apenas Sei lá Oito Não Oito Ficou coincidente Demais Cinco E assim vai indo Isso é um histograma Esse é um conceito Um conceito Uma ferramenta Fundamental Pra qualquer Analista De dados O 1D Tem que saber Esse aqui É um negócio Você tem que saber O Excel faz Qualquer ferramentinha Faz Alguém aqui Nunca fez um histograma Na vida Só pra ter uma ideia Pra saber Com o que eu tô falando Vai levanta Bom aí Ah não Já tá levantado Só que já tá aparecendo Um número Acho que eu fechei A janelinha Que aparecia Os números Tá bom Não consigo ver Mais como é que Quantas mãozinhas Estão levantadas Eu fechei Aquela janelinha Que aparecia Quantas pessoas Levantaram a mão Deixa eu ver Se eu consigo Fazer isso Ah Consegui Várias mãozinhas É não tem Muitas mãozinhas Não Tá bom Isso é importante Eu saber Então tá O histograma É essa ferramenta Que eu te falei Aqui É conceitual Tem muitos programas Que fazem Ela basicamente Organiza seus dados Nessas caixinhas Em bins Quantos tem daqui Até aqui Quantos tem daqui Até aqui Quantos tem daqui Até aqui Vai contando E assim Você consegue entender Como os seus dados Estão se comportando Qual que é a dispersão Deles Qual que é a locação Deles Mas aí você tem Que ter uma figura Você vê o histograma O histograma É um negócio Visual É um gráfico Muito importante Que mostra o que Tá acontecendo Então Só que ele é um gráfico Parametrizado Por muitas coisas Você Vai ter uma figura Diferente Dependendo de como Você montar Esses intervalinhos Aqui Se em vez de Do 0.3 Até o 0.4 Vamos botar 0.3 incluído E 0.4 Exclusive Quer dizer Se der exatamente 0.4 Você tá fora Mas se der exatamente 0.3 Você tá dentro Vamos supor Que você define Isso aqui Se eu definir Diferente Se eu chegar E falar assim Não quero definir Desse jeito Os bins Os intervalinhos Mas definir Como sendo De 1 Então Do 1 Até o 2 Exclusive Aí o próximo Seria o 2 Até o 3 Exclusive E assim vai indo Essa figura Com os mesmos dados Se transformaria Num negócio Totalmente diferente Ficaria uma coisa assim Uma Puft 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 Só O histograma É uma ferramenta De visualização De dados Que tem tudo a ver Com data science É básico É até meio Constrangedor Ficar Jogando muito chantilly Em cima do histograma Porque é um negócio Muito básico Quando eu falo básico É no sentido Que está na base Não é Não é bullying Não, não tô tentando Falar pra você Pô, você devia saber isso Não é nada disso não Mas é uma coisa Que está na base De qualquer Entendimento de dados Tem que saber Fazer histograma Eu vejo muito Pessoal piloto De Piloto de programa Que sai fazendo Uns negócios Sofisticados Umas análises Da repressão Do negócio ninja E aí você pergunta Mas você viu o histograma? O cara não viu Não que ele não sabe O que é Ele sabe Mas não viu Não viu o histograma Dos dados Ver o histograma Dos dados É a primeira coisa A primeira coisa Que tem que fazer Em qualquer data science Qualquer esforço De analisar dados Principalmente Se for unidimensional Se for unidimensional É a obrigação Tudo bem? Lição número 3 Ou 4 Sei lá Já perdi a conta Já que a gente estava Mas isso então Se tiver uns Take home messages Que em inglês Que é tão bonito Muito melhor do que Lições para levar Para casa Não é mesmo? Então se tiver Um ponto que eu quero Que você leve Para casa Esse é um deles Histograma é básico No sentido de estar Na base Você tem que saber fazer A ideia hoje Não era Pelo menos Isso que eu combinei Com os organizadores Não era abrir um código E mostrar para você Como faz É bem simples Do R Eu quero mostrar Como faz Só para você ver Que é simples Mas vai ser um exemplo Só Tudo bem? Posso host? Posso abrir um Terminal aqui E mostrar como faz No Instagram? Se todo mundo Soubesse Eu tivesse careca De saber Eu nem ia fazer isso Então eu vou Perguntar de novo Posso fazer isso? Mãos para cima Significa sim Mãos para lugar nenhum Significa Não, pessoal Isso aí é manjado Não quero ver isso aí não Mãos para cima Maravilha Então vamos Por mão para cima Então eu vou parar De xarear Minha tela E vou mostrar Um histograminha Feito no R Que é a minha Linguagem preferida Eu sei que no Excel É fácil também Porque tem a ferramentinha Que faz, tá? Mas Vou mostrar no R Só porque no R É uma linha, tá bom? Então peraí Deixa eu desxarear Parar de apresentar esse E vou abrir Vou fazer o seguinte Vou apresentar a tela inteira Para de xarear Ele não tá parando Tá com belay, né? Porque acho que tem muita gente Tudo fica Tudo fica meio Mais devagar, sabe? Você pede um negócio E o meeting faz Você vai ter Ó, ele tá reclamando Que eu vou Take over A apresentação Do apresentador principal Mas eu sou eu O apresentador principal Nesse momento Então eu vou xarear Mesmo assim Ele tá devagar Vamos, gente Eu só tenho até as 11 Ah, é os Google O Google Meet Ele É muita gente Ele fica Ele fica Da próxima vez Sabe o que a gente faz? Faz uma salinha De 10 pessoas só E broadcasta Broadcasta no YouTube Aí não fica tão pesado Ele não tá deixando Mais eu xarear Opa Agora apareceu A tela inteira Permitir Já deve tá chegando Aí Muita calma Opa Chegou? Sim Já tá funcionando Maravilha Então vamos abrir Aqui o terminalzinho Ops Fazer a letra maior Pra você poder ver Vocês vão usar Linux Pra fazer ciência de dados? Bom Se o seu Excel abre Não precisa Mas qualquer outra coisa Que seja mais sofisticada Que isso Eu recomendo Mas não vamos aqui Entrar no uso de Linux Versus Mac Versus Windows Se não Eu vou chamar meu R É simple as gets É simplesmente chegar assim E falar R Puf E aí ele abriu Falou que ele não garante nada Que blá 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 Beleza Adivinha como é que é O comandinho que faz histograma Só não é histograma Em português Porque nós não dominamos o mundo Senão seria E se dá graças a Deus Que ele não tá em chinês Senão não seria O que a gente ia pôr aqui Vou botar Ist De histograma Mas o Ist De que? X Que cor? Vou botar a cor pink Isso Aí ele vai reclamar Falar Mas eu não sei quem é X Claro Vamos criar uns dados aleatórios Deixa eu ver Eu vou criar um Essa parte você fecha o olho E não vê Só pra eu criar um dado Vou simular dados aqui Vou botar Sei lá 100 dados De uma normal padrão Pronto Quem não sabe Que é Não se importe com isso Não Finge que não viu É só pra criar Só pra ter uns números aleatórios Aqui pra gente fazer o histograma Então faz de quando você obteve Esses seus dados Aí você vai lá E puff Faz o histograma Pronto Fácil assim Mas faz que isso não dá Aí dá pra você ajeitar Um monte de coisa Colocar Colocar o que você quiser No eixo Legenda no eixo Y Eixo X Dá pra fazer um monte de coisa Mas o que eu queria mostrar Era basicamente isso Você viu que eu não fiz nada Eu simplesmente escrevi Histograma e pronto Ele calculou o tamanho Dos bins Dos breaks Que vai daqui até aqui Nesse caso vai de Menos 2 até Menos 1,5 Não tá escrito Mas eu tô vendo Aí de menos 1,5 Até menos 1 Aí de menos 1 Até menos 1 É zero Blá, blá, blá Então tá indo de meio Não É isso Tá indo de meio Em meio Tá E ele escolheu Esse número Automaticamente Tem vários métodos Legais Que fazem Que dividem Automaticamente Dividem os seus dados Nos bins Pra ficar de uma forma Estética Às vezes não é nem Otimizado Do ponto de vista Matemática Pra ficar estético Mesmo Pra ficar bom de ver Mas é claro Que você pode mexer nisso Você pode vir aqui E falar Eu quero que meus breaks Vão, sei lá Fazer uma sequência Que vai de Menos 10 Até 10 É Quem manja de pitão Ainda vendo que é parecido Não é igual Mas é parecido Que vai de Menos 10 Até 10 Com tamanho Sei lá 20 Pum O que ele fez aqui Ficou esquisitinho Mas dá pra ver Que tem uma região Um pico Que tem mais As amostras Estão mais aqui Do que ali E tal Ele criou Um negócio Que vai de Menos 10 Até 10 Desnecessário Porque a gente Viu que A gente pode até Pedir um Minho de x Um mínimo de x E um máximo de x Mais um mínimo de x Então não precisava Ter ele Do 10 Até setinha pra cima Ele repete Os comandos Que você fez Vamos aqui Do menos 2 Até o 2 Vamos ver se fica Mais bonito Ficou esquisito Por quê? Porque eu mandei Fazer uma coisa Que vai do menos 2 Até 2 E quebrar em vários Eu podia fazer Sem noção Vamos fazer sem noção Só pra você ver Pronto Sem noção Olha que porcaria Ele criou mil Ele foi do menos 2 Até o 2 E criou mil Espacinhos Não precisa falar nada Que ficou péssimo Esse histograma E aí deixa eu ver Com 10 Se fica bom Com 10 Se fica melhorzinho E com 3 Com 3 Fica ruim Então o histograma É isso Só que ele demanda Que você Intervenção humana Ele demanda Que você Fique vendo Qual que é o melhor Por isso que os métodos Automáticos Dão conta disso aí Você não precisa pôr o break E ele simplesmente Faz o histograma Deu pra entender O que é o histograma E como é fácil fazer Opa Deu pra entender O que é o histograma Isso é uma coisa básica Que todo analista Todo cientista de dados Tem que saber fazer Mesmo que você seja Um cara mais De 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 analytics Dos negócios Que não seja De hard coding Nem nada Precisa saber Fazer isso aqui É nesse sentido Que eu quis dizer Que é básico Tá bom Professor Tem duas perguntas Pra você No chat Posso fazer aqui Ah se você ler Melhor Porque aí não fica Fazendo um espelho Infinito Tá bom Vou ler pra você A Cristiane Perguntou o seguinte Não sei se é a proposta Da apresentação Mas pode dar um exemplo De histograma Em que dois histogramas Diferentes Usando os mesmos dados Leva conclusões diferentes Ah vamos ver Não Não era a proposta Mas vamos tentar Acabei de falar Que histograma É importante Que tem que Saber fazer Então esse tipo De pergunta É muito justa Vamos fazer aqui Por exemplo Eu acho que esse Que eu fiz agora Acaba sendo assim Porque se eu fizer Um histograma E eu forçar Os breaks Tá Sem fazer automático Se eu forçar Se eu chegar E falar assim Ah Vou botar 5 Aí eu obtenho Isso aqui E se eu fizer 500 Deixa eu abrir Um novo Pra botar um Do lado do outro Tá Porque o R Ele é meio esquisitinho Ele fica Pronto Se eu tivesse Esses dois Aqui eu tô pegando Casos patológicos Só pra justificar Casos extremos Só pra justificar Que a resposta é sim Se você tiver Esse histograma aqui Ou esse Você vai chegar A conclusões diferentes Quer dizer É Na verdade Os dois estão péssimos Esse também tá ruim Mas Deixa eu fazer outro exemplo Onde a conclusão Vai ser diferente mesmo Pronto Vou fazer um exemplo assim Imagine que O seu dado É feito de duas populações Mas você não sabe Tá bom No mundo polarizado Que a gente vive A verdade vai ser A verdade Que nós não temos acesso Somente Odin sabe Que A variável Que você tá analisando É assim Pica aqui E depois aqui Tem um camelo Camelo na hidromedade Lembra dessas coisas da escola É um camelo Que tem duas populações Confundidas Num único experimento Você não consegue dizer Quem é quem Mas aí você descobre Que as meninas falam isso E as meninas falam o que Sei lá Qualquer coisa dicotômica Assim Que você consiga Só que aí você faz O seu histograma De uma forma Que fica desse jeito Aqui o resultado Se você não põe Os bins corretamente Você não define Os intervalos corretamente Você vai ter o treco assim Se você definir desse jeito Você não vai conseguir ver Que na verdade Existiu Você não vai conseguir ver Essa caída Você não vai conseguir concluir Que existiam duas populações Você vai dizer Que é uma coisa Só esquisitona E quadradona Então esse é um exemplo Concreto Que eu não vou conseguir Gerar agora isso aqui Quer dizer Até consigo A gente vai desviar demais Mas isso é um exemplo De Se eu fizer Se a verdade For desse jeito E eu fizer Um histograma Toscão assim Eu não vou conseguir ver Que tem duas populações Apesar de que Essas duas barras Estão de altura diferente Eu não vou conseguir ver Que tem duas populações Agora se eu fizer Um histograma Assim Sim Aí você vai conseguir ver Que são duas populações Que existem duas públicos No seu dado Que você mediu uma coisa Só que devia Que deve ter dois Deve ter dois clusters diferentes Dois grupos diferentes Então esse é um exemplo concreto Pergunta para a pessoa Que perguntou Se foi suficiente Essa explicação Eu não consegui gerar Na hora aqui Mas a ideia é essa daqui Oi Cristiane Entendeu direitinho assim? Tá Tem outra pergunta Também da Bruna Ricardo O que focar No estudo de estatística Para quem está Querendo entrar Na área de ciência de dados Por exemplo Caso você esteja Estudando Por um livro De estatística Quais conceitos Mais avançados Uma pessoa Que não seja Formada em estatística Precisa dominar Na minha opinião Para você Deixar em ciência De dados Você tem que saber Você tem que Quer dizer Acabei de falar No começo Que existem vários níveis Mas eu entendi O especificador Da pergunta Que é Uma pessoa Estudando estatística Quais são os conceitos Mais avançados De estatística Que a pessoa Deveria Estudar Para conseguir Trabalhar melhor Com ciência de dados Distribuições Estimação Não paramétrica Estimação A gente não vai ver Isso não Porque como eu falei É avançado Estimação não paramétrica Inclusive de distribuições Eu vou explicar Por quê Porque muito Do que está No livro texto Nos livros clássicos Daquele que você aprende Na faculdade Na escola É coisa velha E eu não sou Eu sou tiozão cringe Não estou falando Que tudo que é velha É ruim De jeito nenhum Eu não quero dar Essa conotação Mas é tudo coisa velha De uma outra era De uma outra época Onde não tinha Computação avançada Na mão de qualquer um Basta instalar o R Fazer simulação E pronto Era tudo mais difícil E para compensar isso A teoria era mais pesada Tinha que fazer Um monte de coisas Porque não tinha outro jeito Então o Fischer Que é um clássico É o teste de Fischer Pô Se ele vivesse hoje Ele faria machine learning Ele não faria As coisas que ele fez Ele faria coisas diferentes Então Estimação de distribuições Estimação não paramétrica E simulação 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 Geração de variáveis Geração De variáveis aleatórias Variáveis aleatórias Essas são coisas Que eu recomendo fortemente Que você estude Se você quer entrar No mundo do Data Science Um pouco mais Um pouco acima do básico Mas não Um super mega exorbitante Tá bom? Tem mais coisa Mas eu acho que isso aqui É o que precisa começar Porque muito do que tem No livro de estatística básica É de outra era É para dados pequenos Teste T Análise de variância Novas São coisas muito úteis Tá? Não quero ficar falando mal Cuspir no prato Que eu comi De jeito nenhum Mas não é Não é a mesma coisa Que a gente precisa Quando está lidando Com Big Data Quando está lidando Com dados não estruturados Quando está lidando Com coisas mais Modernas Dessas aí Que em geral Vem à mente Quando você pensa Em ciência de dados Inclusive eu tive Muita dificuldade Professor Porque eu tive Estatística separada De ciência de dados Então eu tive Coisas muito antigas E quando eu tentava Colocar o que eu estava Fazendo de análise Não batia Sabe? Não, mas por que? Por que o pessoal Não causa? O pessoal acabava Nem usando Isso tem tudo a ver Com o que eu falei No começo Estatística versus Ciência de dados Porque tem toda uma Uma escola de estatística Você não muda os caras Do dia pra noite Sabe? Os estatísticos mais modernos Eles sabem de tudo isso Eles usam tudo isso Mas tem todo um Corpo de pessoas Que aprendeu estatística Ao longo dos anos E às vezes está ensinando também E que focam na teoria E focam no negócio Quando o N vai pro infinito Tem muita coisa Que hoje você não precisa Tem muita coisa Que você faz com simulação Hoje ao alcance De um clique Você faz assim Três linhas Você aperta e manda fazer Que substituem Um conhecimento árduo De testes Estatísticos E teoria Que tem por trás Que não precisa mais Eu não estou querendo Jogar fora a teoria De jeito nenhum Mas eu sei Que pro mundo real Pra pessoas fazerem Aplicações Muita coisa que a gente Aprende não é necessária E até atrapalha E essas são quatro coisas Que eu acho Que deveriam Eu estou dando um curso De ciência de dados Nesse momento Na USP De graduação A gente chama Fundamento de ciência de dados Pro pessoal de computação Que não necessariamente Precisaria ter Tido estatística E eu falo Dessas coisas também Lógico Lá nós temos Um semestre inteiro Não é um dia só Então eu falo Mas vai ter uma aula Sobre isso com certeza Porque é básico Se não tiver mais Nenhuma pergunta Nisso aqui Eu queria continuar Falando dessas coisas Que eu acho Que são básicas Porque eu cheguei Quando eu digo básica Não é no sentido de fácil É no sentido de estar Na base Tá bom Agora está ok Professor Pode continuar Se tiver mais uma Você anota aí Umas três E me chama Pode ser Assim fica legal Porque eu não fico desconcentrado Com o chat Porque o chat Quando eu vejo o chat Já não sei o que fazer Tá bom Pode Aí você vai aproveitar Que tem você Para me ajudar Então tá Porque é muito importante Fazer o histograma Agora Pega essa ideia E Extrapola Suponha Agora já estamos No mundo da teoria Do mundo Do mundo abstrato Suponha que você tenha O direito O poder E o dinheiro Para fazer Tantos Para coletar Tantas amostras Quanto você queira Tipo infinitos Entenderam ao infinito Quantos eu quiser Sabe Um negócio assim Ostentação estatística Você vai fazer Quanto você quiser Aí Os seus pontos Vão ficar Os seus dados Quanto mais você coletar eles Mais próximo Eles vão ficar De algum tipo De lei De probabilidade Ou de densidade De probabilidade Que rege Aquele fenômeno Tá falando igual Físico Eu sou formado em física Eu não sou estatístico De carteirinha Talvez se eu fosse Estatístico de carteirinha Eu estaria defendendo mais Mas eu também Não quis atacar Não quero passar Essa impressão Não Mas o fenômeno Que você tá modelando Quando é de física Tem equações por trás Tem explicações Múltiplas Mas tem muitos fenômenos Em ciências de dados Que não tem explicações No sentido de teoria Por trás Mas se você tivesse Infinitos pontos experimentais Infinitos Um conjunto de dados Infinito Esse histograma Poderia ficar Tão perfeito Quanto você queira Em outras palavras Você poderia fazer Esse intervalinho aqui Ir para zero E ainda ia ter gente Dentro dele Ele não está em zero Ele nunca chegará em zero Essa é a beleza do cálculo Mas ele vai tendendo Ele vai tendendo a zero Ele vai ficando cada vez menor Você ia fazer um histograma Cada vez Deixa eu fazer um histograma Desse Para a gente chutar O pau da barraca Quando eu fiz A minha simulaçãozinha aqui Para mostrar o histograma Eu fiz com 100 pontos E aí ficou desse jeito Que você viu Vou fazer de novo Com mais 100 diferentes E vou jogar o histograminha Automático mesmo Para ver como fica Ficou assim Beleza Agora em vez de 100 Vou fazer mil Vou fazer um histograma Vou fazer um histograma novo Para a gente ir comparando Para a gente ir comparando Em vez de passar por cima Do anterior Agora vamos fazer um histograma Mesmo os parâmetros Tudo Agora ficou assim Cadê o outro? Está aqui Esse foi O mais da direita Foi o primeiro E agora Você vê que ele já Começa a ter uma forma melhor Melhor Porque eu não sei a resposta Mas ele começa a ter Uma forma mais definida Agora vamos chutar O pau da barraca Vamos fazer Eu pus Mil Vamos fazer Sei lá E a sexta Ah foi pouco E a sétima Quero ver abrir o bico Agora sim Pronto E a sétima Tem ponto que não acaba mais aqui Vamos fazer o histograminha Deixa eu abrir de novo Mais uma tela Para a gente comparar E não passar por cima Histograminha Até demora Para calcular Cadê meu histograma? Olha só Você fala Ué, mas não tem diferença Entre eles, né? Tem sim Tem sim Ele era mais toscão Ele sabia menos O que ele queria da vida Aí depois ele foi ficando Mais definido E agora ele ficou perfeito Ah, pessoal Não é não Quer ver? Duvida? Então vamos fazer com outro break Vamos fazer com break Que vai desde Menos 5 Uma sequência de números Que vai desde o menos 5 Até o mais 5 E vamos fazer ele bem fininho Vamos botar Mil Nossa, ele até travou Ops E ele disse que não é suficiente Então vamos botar Desde o Do mínimo de X Até o máximo de X Para ter certeza Que vai pegar todo mundo Agora sim Não tem como reclamar, né? Pronto Vamos ver como ficou Olha só Você está vendo O que eu estou vendo? Mesmo assim Apesar de ter sido Uma amostra gigantesca Ainda não é infinita Então você vê Umas irregularidades Mas você está vendo Que isso aqui Está convergindo É a palavra da moda Convergindo Para algum lugar Então se eu tivesse Infinitos Infinitos pontos Experimentais Se eu tivesse Se eu fosse O Zuck Que quisesse Medir todas as pessoas Mesmo assim Por mais pessoas Que estivessem no planeta Mesmo assim é infinito Então tem que ter um exemplo Onde você iria para o infinito Se você fosse para o infinito Esse seu histograma Se transformaria Numa distribuição De probabilidade Uma densidade Na verdade Esse histograma Ficaria assim No limite Do histograma Perfeito A curva é contínua Ela não é mais Esse serrilhado Ela não é mais Essas caixinhas Aqui que você está vendo Sabe Do histograma Ela se transforma Numa curva E isso é uma das entidades Mais importantes Que tem Em Probabilidade estatística É a PDF Mas não é o arquivo Não É o Probability Density function Em português É menos legal É o FDP O FDP É a função Densidade De probabilidade É o seu histograma Quando o seu dinheiro É infinito Seu poder É infinito Seu direito É infinito Você consegue fazer Infinitos pontos Ele fica contínuo Ele fica smooth Ele fica maravilhoso Ele fica teórico Não existe isso No mundo real Tudo bem? E é daqui Que saem Muitas coisas Um monte de coisa De estatística Que Em livro básico As pessoas omitem Essa parte Porque vai dar não Na cabeça das pessoas Porque é difícil Então os autores omitem E já Faz assim E aí Aparece a formulinha E aparece o teste T E aparece o P-valor E simplesmente Você toca o barco em frente Mas se você tiver A ideia De que por trás de tudo Tem FDPs Por trás de tudo Tem sempre um FDP Uma função Densidade De probabilidade A sua vida Vai ficar facilitada Essa distribuição Essa que eu desenhei Não é a mesma Que eu simulei Você vê que a minha Ela é mais gordinha Para um lado Do que para o outro E essa que eu simulei Ela é simétrica Essa é a boa e velha Gaussiana Também conhecida Como normal E por falta de ideia Melhor Eu simplesmente pus ela Centrada no zero E com dispersão um E aí Eu queria retomar O que eu falei No começo Esses dois números Aqui são importantes Porque eles te dão Uma noção De locação Localiza Essa locação É um parâmetro De locação E um parâmetro De dispersão Isso é muito importante Para tentar resumir Em dois números Esta entidade aqui Você tem uma entidade Que é uma curva Que tem todas as propriedades Que você precisa Para inferir coisas É daqui que sai Qual a probabilidade De ser maior Do que 50 Probabilidade De ser maior Do que 50 É essa área Que você já viu Essas figurinhas Nos livros Que você fica Ai meu Deus Que que é isso É uma probabilidade A probabilidade De estar daqui Para cá É uma propriedade Que sai De uma curva Como essa Então quando você Faz um teste T Ou quando você Faz uma nova Quando você faz Todas essas coisas Que vem empacotada Aí nos softwares Ou que você sofre Para o visitante Fala aí Para a galera O que? Oi galera Ah entendi Oi galera Agora vai lá Foca Foca Então quando Quando você tem Essa distribuição Essa densidade De probabilidade Aqui Tudo o que você Precisa Está na sua mão Em particular Parâmetros de locação Então qual que é O parâmetro de locação Dessa Dessa distribuição Que ele vai ter Aqui agora Provavelmente ela existe Em algum lugar Aliás isso é uma coisa Do mundo moderno Machine learning Ciência de dados Você não precisa Necessariamente Mais Saber Qual é a função A gente sofre Bastante também Em curso de estatística Porque a gente faz Exercícios E análises Usando Distribuições De probabilidade Densidades de probabilidade Que tem formulinha Que a gente sabe escrever F de x É igual a 1 raiz de 2 pi E elevado a Menos meio de x Menos blá 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 Quadrados Porque os antigos Eles precisavam Que as coisas Tivessem fórmula Porque se não tivesse fórmula Não tinha como fazer Hoje não Hoje a gente pode fazer Tudo baseado em dados Então não é nada Mais legal Do que fazer Estimação E simulação De densidade De probabilidade Baseado nos dados Os dados dirão Qual que é a distribuição Não precisa impor Uma fórmula Não precisa ser Escrevível Não precisa ser Expressável Em termos De formulinha Uma densidade De probabilidade Para você fazer Um monte de coisa Para não calcular Qual vai ser a probabilidade De acontecer tal coisa Qual é a probabilidade Disso ser um rosto Qual é a probabilidade Disso aqui Quando o Machine Learning Faz os seus exercícios Ele cospe probabilidades De acordo com Os seus dados De treinamento Isso é bem legal Em Data Science Mas aí já é bem Mais avançado Calcular probabilidades Quando você tem isso Você calcula probabilidades Não precisa ter A funçãozinha f de x Então é por isso Que hoje eu queria Insistir nesse negócio Nesse conceito Porque Saindo do histograma Se você tem N grande E esse é o caso Muitas vezes Em Data Science Porque se não Chamariam de estatística Para ser provocador Quando o N é grande Definito não dá Mas quando o N é grande Fica disponível Para você Ferramentas Que quando o N é pequeno Não está disponível Cuja teoria Não se conhece direito Mas na prática Você conhece Computacionalmente Você pode fazer Você pode simular Você pode fazer Muitas coisas interessantes Conhecendo essa distribuição Por isso que eu queria Falar disso É quando o histograma Fica tão fininho Mas tão fininho Mas tão fininho Que fica quase Contínuo e perfeito Tá bom? Isso é uma coisa Que eu queria enfatizar Alguma dúvida Nesse pedaço Algum comentário Alguma pergunta Porque aí eu posso Trazer de volta O que isso tem a ver Com a média e com o desvio Quadrinho Não, professor Ok Então vamos em frente Bom Para você resumir Uma Uma distribuição dessas Existe Uma forma Não dá para você Resumir uma curva dessa Só com dois números Às vezes dá Essa daqui Que é a clássica A dauciana A normal A teoria A teoria mostra Que somente Com dois números Você desenha Essa curva Bonitona Do jeito que tem que ser Do jeito que vai da teoria Basta você ter A locação E a dispersão Basta você ter A média E o desvio padrão Mas a média E o desvio padrão Não são as únicas Formas de mostrar Aonde está Que é a locação Aonde está isso Está no 50 Ou está no 500 Onde é que fica Essa curva Nesse seu eixo x Isso é importante A locação É Esse é o primeiro parâmetro De locação Que a média É o mais clássico Média É o clássico Depois eu vou Disponibilizar Essa luzinha Não precisa ficar Tirando print Nem nada Eu vou salvar E disponibilizar A média É o clássico Mas não existe Só a média Existem os robustos Também E a dispersão Que é a gordureza É a gordureza Da sua Da sua distribuição Se ela for Simétrica Ou seja Igual dos dois lados Que nem essa daqui Se eu passar Uma linha aqui no meio Você vai ver Que o lado direito E o lado esquerdo São espelhados Quer dizer que é simétrica Se ela for simétrica Você simplesmente fala Que o valor da média Está aqui E manda aquele Bom e velho Média Mais ou menos Sigma Média Mais ou menos Desvio padrão Você está Intuindo que vai estar Que a maioria Das coisas interessantes Estão entre Mi menos Sigma E mi mais Sigma Que está aqui Aqui no meio E uma faixa Para a direita De gordureza E uma faixa Para a esquerda De gordureza Se você é um cara Muito desconfiado Você não aceita Um Sigma Você pede Dois Sigmas Ou seis Sigmas Se você trabalhar Em super Mega Hiper Segurança De não sei o que Então você pede Seis Sigmas Não Seis Sigmas É exagero Seis Sigmas Vai parar lá Na casa do chapéu Dois Sigmas É bastante razoável Para dizer que a maioria É esmagadora Do que acontece De interessante De estar dentro Desse intervalo De dois Sigmas Mas o Sigmas É isso Só que se a sua densidade Não é simétrica Essa ideia Cai por terra Porque Sigmas Para um lado E para o outro Aqui Não é a mesma coisa Está velho Então é importante Ter em mente Que o parâmetro De dispersão Ele só dá Uma ideia Da gordureza Da cinturinha Da sua densidade Da dispersão Dos seus dados Saber a dispersão Dos dados E a alocação Deles É básico Precisa Em qualquer análise Estatística De ciência de dados Básica Descritiva Você precisa Ter isso em mente Você precisa Para descrever O que está acontecendo Mas não são as únicas coisas Existem outras coisas Interessantes Hoje em dia Você pode gerar Facilmente Só a partir dos dados A estimação Não paramétrica Da sua distribuição Que é basicamente Fazer essa figurinha Aqui Fazer a figurinha Mas não Com a caneta Igual eu estou fazendo Mas Obter os pontos Que geram A sua densidade De probabilidade Mesmo sem saber A formulinha Isso é uma coisa importante Que eu queria falar hoje também Todos aqueles métodos Que vem Todos aqueles métodos Que você vê na escola Na faculdade Que tem Testes com p-valor E com testes de hipótese Todos eles Tudo Quase tudo Que tem estatística É baseado em alguma Distribuição de probabilidade Uma densidade De probabilidade Se for contínua Por isso Que esse é um conceito Importante É um negócio Que eu queria Que você soubesse Além da média Que é O classicão Existe outra Medida importante Que é a moda A moda É o que o nome Diz mesmo A moda É o que está na moda A moda É o valor Mais provável Nesse gráfico Que eu estou desenhando A moda Está aqui E a média Não A média Provavelmente Deve estar por aqui Por quê? Porque esses valores Puxam a média Fazem a média Ir mais para o lado Nesse tipo De densidade simétrica Aqui A média Que é aqui no meião Porque é simétrico Fica equilibrado No meio A média Coincide com a moda O ponto de maior De maior Densidade aqui Coincide com a média Mas não precisa ser assim Então ciência de dados Que começa a ficar Mais avançado Que começa a deixar Os dados falarem Em vez de ficar impondo Modelos do século Retrasado Para cima dos dados Que a gente inverte Essa lógica Deixa os dados falarem Em vez de você impor Modelos em cima do dado Eles não podem se dar Ao luxo de viver Só de média E desvio padrão A moda É um negócio importante Também Para você saber Qual é o valor Mais provável O que mais Obter Essas densidades De forma Não paramétrica Quer dizer Conseguir fazer Eu não estou mostrando Como fazer Eu podia mostrar Porque é fácil também Deixa eu mostrar Como faz Rapidão Eu vou fazer Um conjunto de dados Um pouco menor Isso aqui você ignora Que eu só estou simulando Os dados Vou fazer um pouco menor Porque 10 a 7 É um pouco demais Mil Esperação 8 e 17 Até que horas A gente vai mesmo Falar a verdade mesmo Até as 10 horas Mas 8 e 40 8 e 40 Então estamos no tempo Eu gerei mil pontos Então eu vou mostrar Só a cabecinha Só o rabinho agora Dos pontos E qual que é o tamanho Desse vetor Mil Claro Beleza Então só estou mostrando Comecinhos Se eu fizer o histogram Ele vai fazer Que beleza Então eu vou fazer aqui O histogram Histograma de x Colocar outra cor Vou colocar Sei lá Green E vou Deixar tudo no automático Mas eu vou pedir Com probabilidade Igual a true O que quer dizer isso? Ele vai normalizar O histograma Aqui o verde Ele vai normalizar O histograma Para que a área Total Seja 100% Então em vez de aparecer Aqui quantas contagens Existiram entre Menos 1 e meio Entre 1 e 1 e meio Em vez de aparecer As contagens Ele vai dividir Pelo total Que é o histograma Normalizado Outra coisa muito importante Que a gente precisa saber Por quê? Porque o histograma Normalizado Ele é O equivalente experimental Da curva teórica Aí hoje em dia É muito simples Você vai lá E faz assim Me fala qual é O sei lá Vou chamar de O Vai ser O cálculo Da densidade De x Juro que é assim Só isso Acabou Ele gera Um objeto Do r Que fala Quantas observações Tinha Qual era o máximo Qual foi o tamanho Do bandwidth Utilizado Que não veio ao caso Hoje Mas são os parâmetros Para conseguir fazer isso Mas o que importa mesmo É mostrar o grafiquinho Vamos mostrar o grafiquinho Vamos pôr os points De u E vou pôr cor Blue Pronto Desculpa Era points Pronto Olha que bonito Ele não impôs Aos dados Um modelo Em nenhum momento Eu falei que isso Era uma distribuição Do tipo Sglobos E tomara que seja Senão não vai dar certo Isso é quando você Deixa os dados Falarem por si só E é por isso que eu disse Que esse negócio é importante É quando você Fala Dados E aí Eles que te dizem Qual é a distribuição Que eles querem ter E não você Que vem quem come Isso é muito importante Quando você tem Um volume grande De dados Que você não tem Acesso visual Que você não consegue ver Que você não está Visualizando Porque eles são Muito dimensionais Então Esse tipo de estratégia O que ele fez aqui Ele simplesmente O nome popular É alisou o histograma Ele alisou o histograma Tirou essas bordinhas E deixou ele alisado Mas alisar o histograma É muito pouco Para dizer o que esse negócio Realmente está fazendo Ele está criando A distribuição de probabilidade A densidade de probabilidade Sem você precisar saber Que fórmula que é Não interessa Com essa curvinha azul Você já pode fazer Um monte de coisas Mais legal ainda Que eu não vou fazer hoje Mas isso generaliza Para mais dimensões Em vez de ser um número só Vamos supor que você Estou falando Um negócio de x, y, z Generaliza para mais dimensões Que começa a ficar legal Quando você tem Um monte de dados De verdade interligados Você coletou dados Que estão entrelaçados Correlacionados e tal Ele scale up Ele generaliza para cima Do mesmo jeito Que eu fiz aqui Um negócio muito simples É muito simples Do ponto de vista operacional É só fazer Não tem mistério nenhum Você viu que foi só colocar Calcula a densidade e pronto Mas por quê? Anos e anos De estatística computacional De data science Para criar ferramentas Para que eu e você Possamos fazer Esse tipo de coisa Num clique Esse é um conceito Importante que eu queria Que você levasse Para casa hoje O de densidade De probabilidade Que é o histograma Quando eu tiver infinitos pontos Que histograma é básico Você tem que ver O que seus dados Estão fazendo E você não precisa Saber qual é o f de x Ficar elucubrando Fórmulas nada a ver Você pode simplesmente Estimar isso Não parametricamente Computacionalmente Com essas funções O pitão deve ter Uma coisa parecida com essa Tenho certeza Que isso aqui é básico Não no sentido de fácil Mas no sentido de base De estar na base Das coisas Então certamente Tem uma bibliotequinha Num pai qualquer Que tem isso aí Implementado também Tenho certeza Isso é um negócio importante Bom E uma vez Obtida a sua densidade Você pode descobrir Qual é a moda Qual é a moda A moda É o valor máximo É o x tal Que o valor é máximo Aqueles que já Bombaram o cálculo Na vida Sabem que precisa Derivar igual a zero E achar qual é o x estrela Tal o que Alguém sabe Do que eu estou falando Derivar igual a zero É o que você aprende É o terror Da faculdade de exatas É quando você chega E você vê que No colégio Você manjava tudo Mas agora A conversa é outra É um divisor de água É um negócio Que acaba Com a sua autoestima Em qualquer curso de exatas É assim E derivar igual a zero Os antigos Só tinham isso Mas a gente Tem uma situação bem melhor A única coisa Que você tem que fazer aqui Para achar o ponto da moda Qual é o ponto de moda Qual é aquele Que nós vamos apostar Nosso dinheiro Agora estão falando de dinheiro O pessoal acordou Nesse caso aqui é simples É perto do zero Se eu tiver que apostar Alguma coisa Vai ser ali perto do zero Mas vamos supor Que eu tivesse feito Uma coisa um pouquinho Mais sofisticada Onde que eu vou apostar Meu dinheiro E ciência de dados Também é decisão Isso é uma coisa Que a estatística faz Também Mas a ciência de dados Deu um power up Nessa abordagem É tomada de decisão Também Não é só modelar Então você modelar Seus dados De uma forma O que eu estou falando Para vocês é bem simples Mas já dá para fazer Coisa bem interessante Se eu tiver que apostar Em alguma coisa Eu vou apostar Nesse aqui Certo Se eu tiver que apostar Em algum valor É o valor da moda É o x tal que O y é máximo Se tivesse que fazer Isso na lousa Você teria que Primeiro aprender limites Depois aprender derivada Depois derivar Igual a zero Depois Uma vez obtida A expressão da derivada Você iguala a zero E o x que resolver Essa equação Igual a zero É o x estrela Que faz a mágica acontecer Cuidado Pode ser boquinha para cima Pode ser boquinha para baixo Porque pode ser mínimo Aqui não precisa nada disso Você vai direto aqui E fala assim Escuta Ô senhor U Que o U É onde a gente estimou Nosso modelo Não parametricamente Ô senhor U Qual é o U? Qual é o ux? Tal que O u y É máximo Quem é o máximo De ux E aproveita Quem é o máximo De y No eixo y E me dá o x dele Pum É zero Será que isso é verdade? Deixa eu Vou plotar antes de ver lá Vou botar uma linha Esse aqui é o comandinho Que faz linha vertical Não Que faz linhas retas Eu quero uma linha Eu quero uma linha vertical Então v igual A esse monstrinho aqui Vou fazer de cor Sei lá Blue Pum Olha Tá vendo? Uma linha Você achou o máximo Isso não foi um trocadilho Mas você achou o máximo Essa linha Com uma linha de comando Você achou o máximo O valor mais provável De uma distribuição Unimodal O que quer dizer isso? Pessoal Uma distribuição Que tem um morro só Que não é camelo Que é dromedário Lembra dessa diferença? Agora e se fosse dromedário Se fosse camelo Como é que a gente ia fazer? Mesma coisa Só que aí A teoria começa a engrossar Porque aí As funções Escrever um f de x Escrever uma função Que tem alguma coisa Que tem dois borrinhos assim Não é pra qualquer um Já começa a ficar difícil Por isso que os antigos Nem tratavam Fica difícil de derivar Ih, tem um monte de problema Mas computacionalmente Dá na mesma Então imagina um negócio assim Que os seus dados Se comportam desse jeito Porque tem duas populações Escondidas aqui Mas você não consegue Separar elas Na verdade tem uma aqui Que são os que vão morrer Não, vão morrer não Não vou fazer negócio Mórbito de medicina Não Vamos fazer São os que São os que pagam E esses são os que não pagam Pronto Duas populações Mas a gente não sabia disso Antes de começar Data science É isso Tomar decisões A partir da modelagem Que você É isso Como eu estou falando Data science Isso é uma afirmação Categórica Estatística Claro que não é isso Certamente existe exceção Para tudo que eu estou falando aqui Mas é maneira de dizer Então Imagina que você tem Essa situação aqui Como é que você vai achar O máximo De um negócio desse É muito simples Você vai lá E acha o maior de todos Aqui E pronto Ops Mas e esse aqui É Agora engrossou Porque não dá Para simplesmente Pegar o maior Não dá para simplesmente Ordenar Porque o segundo maior Está aqui O terceiro maior Está aqui O quarto maior Está aqui Não dá para ordenar Vai estragar o negócio Então eu não posso Mais chegar Simplesmente E falar Que é o maior E pronto Mas tudo bem Para isso que existe As diferenças Não é mesmo Pensa assim Fala para o computador Computador Jarvis Jarvis Plota para mim Todos os pontos Tal que Tem O de trás Que é esse É menor Do que o da frente E por sua vez Não Pega o ponto Que o de trás É menor E o da frente É menor Pronto Toda vez que você Encontrar esse padrão Fala para mim Que eu quero Vai dar errado Em todos Menos aqui E aqui Você consegue Visualizar isso Minha gente Que vai Aqui E aqui São situações Onde o ponto Da vez O cara Que está sendo Analisado Ele é maior Do que o de trás E o da frente Essa é a assinatura De um ponto De máximo Local Facilmente Você Não vou fazer aqui Hoje Mas Facilmente Você teria Esse e esse Faz isso O entendimento O entendimento Da densidade De probabilidade Ou o histograma Teórico O histograma Teórico O histograma Quando o n É infinito Quando o número De observações É infinito Não precisa ser infinito Você vê que o meu caso Aqui não era infinito Não era nem um pouco infinito Mas o estimador De densidade Consegue Arrumar a curva Para você Ele arranja uma curva De densidade Para você Como se Que é o que ele melhor Pensa que seria Se você tivesse infinitos Pontos Experimentais Tá dando pra entender Eu empolguei demais Já Deu pra ver Que eu gosto Desse negócio Né Isso aqui É muito útil É o básico Putz Mas isso é básico Eu tô perdido Não Não é isso que eu quis dizer É básico No estilo de base Se você dominar Essas coisas Muitas das coisas Que iriam te dar trabalho E dor de cabeça Nos livros de Nos livros de estatística Você pode ignorar E deixar para outro dia Não precisa manjar Daquilo Para fazer data science Seria melhor Se você manjasse Eu não tô com os pênis No prato que eu como Mas Não precisa Esse tipo de coisa Precisa E não é tão difícil assim Conceitualmente Até que é simples Programar Talvez não seja tão simples Mas também não é nada Do outro mundo É tão básico No sentido de base Que existem Bibliotecas prontas Bibliotecas que trazem Comandos prontos Para fazer como esse aqui Que eu fiz agora Simplesmente roda E pronto Cadê Eu tava aqui Dance U igual a dance Acabou Simples assim Então isso é um negócio Muito poderoso Tá Que já não daria Para fazer No mundo teórico Tradicional Aqui É o que você faz Para os outros E é o que você faz Para você Fazer para os outros Fazer para o seu CEO Fazer para o seu chefe Tem que ser bonito Tem que girar Tem que ter anime Tem que ter emoticon Tem que ser aquelas coisas Que os caras ficam Ah nossa que legal Essa é o que você faz Para os outros Que a gente manda alguém fazer Eu não gosto dessas coisas Mas eu reconheço o valor Eu sei que precisa E tem a visualização de dados Que você faz para você Para você entender o problema E conseguir ter insights E gerar modelos Esse aqui É um exemplo Sem visualizar esse dado Se você só tivesse Médio, desvio padrão Fizesse uma nova Sem ver a distribuição Sem fazer o Instagram Você não conseguiria ver Que ele é bimodal E portanto Merece um cuidado especial E aí você vai lá E separa Vou continuar com esse exemplo Vamos supor que você Percebeu que existem Dois tipos de clientes Os que compram Os que não compram Os que não vão Baseados nessa medida Que você fez aqui Aí você já separou eles A análise de grupo O clustering Agrupamento É uma área quentíssima É uma coisa que a gente vê Também na nossa disciplina Da USP lá Inclusive uma de vocês Aqui estava falando comigo Que ela fez minha disciplina Sabe disso A gente fez cluster Em análise de agrupamentos É uma área muito quente De ciência de dados E de machine learning Não supervisorado De modo geral Não temos tempo Para isso hoje Mas vamos fingir Que já fizemos E percebemos Que existem dois grandes grupos Nos dados Esse tipo de coisa Não é difícil De fazer computacionalmente Porque tem programinha Para tudo Mas conceitualmente Demanda que você Tenha um esforço lá Então você descobriu Que tem dois grupos Tá bom Vou pintar um de vermelho Vai ser esse aqui E vou pintar um De roxo Esse aqui Agora tem mais uma coisa Que eu queria Estou dando um crash course Falando das coisas Que eu acho mais importantes Eu acho que essa vai ser A última também Para não encher muito O saco de vocês Mas esse é o conceito Que eu não quero Deixar você embora Sem isso Que é o conceito De decisão Ciência de dados Demanda decisão também Não adianta só falar assim Ah, mas então tá bom A média é essa O desvio padrão e pronto Tá bom Como que eu crio Um classificador agora? Agora eu sei Que existem duas Duas populações Os que pagam Os que não pagam Agora chega um cliente novo O Joãozinho Vou pôr ele aqui De uma cor nova Ele vai ser Sei lá Laranja Chega um cliente novo Agora eu preciso decidir Se eu vou dar crédito Pra ele ou não Eu vou decidir Se ele tem câncer Ou não tem Eu vou decidir Se ele é Lula Ou é Bolsonaro Eu vou decidir Se ele é robô Ou não é Eu vou decidir Se ele merece Ou não merece Um problema binário De decisão Que tem essa característica Que as densidades De probabilidade Das duas populações Numa primeira fase De exploração Da ciência de dados Você descobriu isso Separou as duas populações Agora você tá numa outra fase De problema de ciência de dados Que é a classificação Quero classificar Beleza Chega um cara novo E ele tá aqui O valor dele é esse Cara Você precisa ser Mega hiperformado Em ciências Mega power De dados Pra saber Qual que tem que decidir Se o valor dele é esse Qual que é o mais Provável A teoria decisão Racional Diz que A densidade Pra o valor desse Na classe dos Acontece em roxo Mas é raro Agora em vermelho É muito mais comum Se você tiver que apostar O seu dinheiro Em qual dos dois Que o senhor Laranja é O laranja Você acha que o laranja É vermelho Ou não Claro que sim Alguém tem alguma dúvida Que vermelho É a aposta correta É a decisão Que deve ser tomada Baseada nessa modelagem De dados Nenhuma dúvida E se cair Agora chega um cara novo E se cair O senhor Azuzinho Bebê Aqui Aqui Só pra ser Radical Puf Se cair aqui Você tem alguma decisão Uma decisão Você tem alguma dúvida De onde Você deveria escolher Não Você tem alguma dúvida De qual das classes O senhor Azuzinho Bebê É claro que é do tipo roxo Dos que pagam Os empréstimos Dos que vão Dos que vão curar Do câncer Dos que são correntianos Sei lá O que que tem Nessa classe roxa É claro Por quê? Porque a densidade O F O F de X Não Esse aqui não vai ficar legal Deixa eu curto As mesmas coisas O mesmo X Dos dois lados Um F roxo Ping Nós estamos aí ainda? Sim Beleza Às vezes eu estou dando aula Para os caras Não estou nem olhando aqui E aí caiu a internet Faz tempo Então eu desenvolvi Uma técnica Com meus alunos Eu dou ping E eles dão pong Eu estou vendo Minha tela aqui Estou falando Praticamente sozinho Mas eu espero Que vocês estejam me acompanhando Se não tivesse Levantar a mão E falar alguma coisa Então Não é igual não Isso aqui No senhor Bebezinho aqui É óbvio que isso é verdade Mesmo sem saber Mesmo sem saber Sem fórmula Sem fórmula Apenas com Machine learning Machine learning não Apenas com Com ciência de dados Moderna Estimação Não paramétrica Que eu fiz Numa linha Da densidade De probabilidade Eu já posso Tomar decisões Desse tipo Eu posso dizer Que quando tiver assim É porque Eu vou chamar de roxo E quando tiver E quando for o contrário Eu vou chamar de vermelho E extrapolando Esse raciocínio Eu posso definir Uma fronteira De decisão Que é justamente aqui Aqui É o único lugar Onde eu não sei Concorda ou não? É o único lugar Onde eu não sei Se cair um cara aqui Eu chuto Jogo uma moeda pra cima E pronto Exatamente Então aqui Esse ponto Define um ponto de corte Define um ponto Onde Se for daqui pra cá É vermelho E se for daqui pra cá É roxo Pronto Você criou Um corte Para um classificador Que define Uma classe baseada No seu estimador Não paramétrico Isso é análise de dados Tudo bem que isso foi Estou tentando ser didático Em uma dimensão só Mas esse raciocínio Ele funciona Pra N dimensões Vou botar só duas Porque eu não consigo desenhar Em 20 dimensões E eu acho que você também Não ia conseguir ver Mas esse raciocínio Funciona também Pra duas dimensões Então você imagina Que o problema Agora você mede duas coisas Você não mede mais Só o IMC dele Pra ver se tá gordinho ou não Agora você mede IMC E taxa de consumo De calorias diárias Que a sua geladeira smart Deu Sei lá Qualquer coisa desse tipo Agora tem um F de XY Aqui Então a função de X E de Y Tudo que eu falei aqui Nós não vamos fazer isso hoje Obviamente Mas é generalizável Pra mais dimensões Você pode fazer um histograma 2D É só você fazer O que você acha que é uma imagem Uma imagem Nada mais é do que um histograma 2D Dos fótons que chegaram lá E impressionaram a câmera Na verdade em três camadas Porque tem três cores Mas não vem ao caso agora Vamos supor que o mundo É preto e branco Tá bom Todas as câmeras agora São preto e branco Quando você tinha uma foto Você basicamente abriu um sensor Os fótons chegaram lá É uma contagem E você fez um histograma Dos fótons E isso para nós humanos Gera uma imagem Isso é um histograma 2D Você tem lá um histograma Que mede o valor dos pixels Lá de cinza Grau de cinza do pixel Nada mais é do que um histograma Então esse aqui é mais cinza Que esse aqui é mais cinza Que esse Que seria um negócio desse aqui Só que 2D Dá para fazer isso Dá E do mesmo jeito que dá Que dá para fazer um histograma 2D Dá para fazer a estimação De densidade não paramétrica 2D também E aí ficaria Umas montanhinhas desse tipo aqui Deixa eu fazer uma montanha Vermelha aqui Um donutzinho assim Só que agora é uma coisa 2D Imagina Está dando para imaginar Vou pôr pontilhadinha aqui Para imaginar que você está olhando Através Aqui é o Dantop Dantop é cringe Ninguém sabe que é Dantop aqui Vamos pôr o roxo aqui O roxo aqui Pufft E o roxo aqui do lado Agora ficou mais chique Ficou mais sofisticado Porque agora tem Mas a ideia Continua sendo estritamente a mesma Só que em vez agora De você percorrer um por um Perguntando Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? E até chegar num ponto Onde ninguém ganhou Você faria isso 2D Isso é o tipo de coisa Que precisa saber Que eu chamo de básico Aposto que os caras Que me convidaram Falaram assim Ah, o cara vai dar Aulinha de média Desvio padrão Porque é básico Não é isso que eu chamo de básico Básico é o que está na base Eu estou tentando indicar Para vocês que estão assistindo A palestra aqui O tipo de coisa Que você deveria estudar Para conseguir fazer Muito com pouco Porque a quantidade De coisa legal Que dá para fazer Só com isso É enorme Então o tchan Do cientista de dados Que tem que mexer com outras Que tem mais coisa para fazer Além de fazer estatística Porque a ciência de dados Não é só estatística A estatística é necessária Mas não é só isso Tem outras coisas Você precisa fazer Seus mais que eles Você precisa limpar os dados Tem uma parte muito chata De ciência de dados É limpar dados Mas sem limpar dados Tudo isso é merda Tudo isso aqui é besteira Que nós estamos falando Estatística Garba de in Garba de álcool Certo? Se você botar dados furados Para o comentário Todos os seus modelos Vai ser besteira Então limpeza Então você tem mais coisa Para fazer do que só Ficar fazendo estatística Então essas coisas Que eu estou te mostrando Que eu estou mostrando Um desse só Para depois você ver Em casa sozinho O 2D Ou avançar Em seus cursos Ah, eu desenhei Devia ter desenhado Pontilhadinha Troca, peraí Pegar a borrachinha Vai ficar pontilhadinha Essas coisas Que eu estou te mostrando Elas resolvem Muita coisa Com pouco investimento De tempo E aprendizado Mas aí voltando Então dá para fazer A mesma coisa Você percorre Esse mundo 2D Aqui Como se fosse uma matriz É um negócio assim É uma matriz 2D Pô, mas você precisa Saber programar Para fazer isso? Não Você pode usar Software pronto Isso aqui é básico No sentido de base Então tem software pronto Que faz Mas se você programar Uma vez na vida Seria legal Você vai percorrendo Essa matriz aqui E vai procurando Quem é maior Quem é maior Quem é maior E isso vai te dar Uma fronteira de decisão Que eu vou desenhar Em preto aqui Sei lá Uma fronteira de decisão Agora vamos olhar De cima isso Vamos olhar de cima Ficaria Uma coisa assim É Y É a mesma figura Só que eu estou olhando De cima Fazer uma projeção De cima para baixo Como se estivesse lá em cima Ficaria uma fronteira De decisão assim Agora vou precisar Da minha arte Vou desenhar mais ou menos Ficaria uma coisa assim Então você acabou De criar uma fronteira Que se chegou Um Zezinho novo E caiu aqui É Sei lá Vermelho Se ele cair aqui Roxo Se cair aqui Roxo Se cair aqui Roxo Se cair aqui Vermelho E assim Você constrói Classificadores Com pouco Investimento Tudo isso Que eu estou te falando Tudo isso Está na base Tudo isso É Tem como base E ferramenta inicial Para você sair fazendo Os FDPs As funções As funções de necessidade Não trivial E não Não é necessário Eu vou falar Que caracterizam Distribuições De dados De dados De dados De dados De números coletados De dados Só que não é só isso A gente tem que avançar Para fazer ciência de dados Legal Tem que avançar Não pode ficar no livro texto Cheio de pó Do século retrasado De estatística Tem que ir para essa estatística Aquela que volta Nas bases Nas origens De onde tudo saiu E que na época Dos antigos Os caras power Que inventaram Todas as estatísticas Para você sofrer hoje Não existia As ferramentas de hoje Porque se existisse Eles não teriam feito aquilo Eles teriam feito isso Porque isso É o que há de mais legal Bom, é a minha opinião Você vai ter que engolir Você pode depois Checar por aí Se as pessoas concordam ou não Mas eu Na minha opinião profissional Se você tiver que investir Tem que aprender alguma coisa É nisso aqui É fácil de fazer computacionalmente É difícil de fazer matematicamente Mas conceitualmente Não é tão difícil assim Com isso Eu acho que vou terminar Um pouquinho Antes da hora Que falou que era Podia ir até 50 Para sobrar um tempinho Para eu ver o chat E perguntas Porque depois que eu Dei a louca aqui As pessoas pararam De perguntar coisa Eu parei de ver também Mas acho que agora É hora de interagir com vocês E ver qual foi o tamanho Do impacto Pessoal, fique à vontade Para fazer perguntas Professor Dá até medo Não Pode perguntar O que você quiser Não tem importância Não tem Não tenha medo não Aproveita a chance Dantop Qual é a diferença De paramétrico E não paramétrico É uma pergunta Essa daqui Eu posso perguntar Essa daqui Da diferença de paramétrico E não paramétrico É o seguinte É mentira Que é não paramétrico Não existe Nada totalmente Não paramétrico Se você for matematizar Alguma coisa Vai ter algum parâmetro Mas quando as pessoas Dizem que é não paramétrico Significa que elas Não estão Fazendo Está escondido Nesse vocabulário E a gente Não está Escrevendo A formulinha De f de x Em função De alguns números No caso da gaussiana Tradicional Normal Existem dois números Que definem ela Perfeitamente A média E o desvio Padrão Você me der Esses dois números Eu desenho Perfeitamente A curva Porque eu sei A formulinha dela Um dela Ah, ele Blá, 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 blá Existem outras Dessas Que tem fórmula É isso que a gente Quer dizer Que é paramétrico Que tem fórmula Às vezes As pessoas Às vezes não Muitas vezes As pessoas também Usam o termo Estatística Não paramétrica Para estatísticas Que ao comparar Grupos Não levam em conta Os números Em si Mas sim Os rankings As ordens Em vez de você olhar Você compara Quem chegou primeiro Com quem chegou em segundo Com quem chegou em terceiro E igual o valor Propriamente O valor Dos dados Isso também é conhecido Como estatística Não paramétrica Mas modernamente Em termos de ciência De dados Quando a gente fala Não paramétrico A gente está falando De altamente paramétrico Tão paramétrico Que não está na amostra Os parâmetros Porque quando eu falei Para você que isso aqui Era não paramétrico É mentira Porque eu fiz aqui O density É mentira Que isso aqui É não paramétrico É só você abrir O help Density Você vai ver Que Kernel density estimation Dei para o meu lado Tem um monte De parâmetros Aqui Um monte Mas no R Em particular Todos eles Tem um default Quer dizer Se você não falar nada Ele vai fazer para você Mas por exemplo Esse método Que eu usei aqui De densidade O básico É usar o kernel gaussiano Se você não quiser Kernel gaussiano Você pode usar esse nome Que eu não consigo nem falar Você pode usar optococentro Você pode usar uns negócios Que eu nem sabia que existia E por exemplo Essa aqui é novidade para mim Eu não tinha visto esse ainda E tem outros parâmetros Mas são parâmetros Do ponto de vista computacional Não parâmetros Do ponto de vista Do modelo matemático Entendeu Do ponto de vista De modelo matemático Não tem parâmetros Os dados entraram E os dados saíram Só os dados falaram Ninguém impôs isso Isso ou aquilo Só os dados falaram Mas do ponto de vista computacional É claro que tem parâmetros Não tem como fazer o negócio Você tem que ter um método De janelamento Você tem que ajustar Esse aqui Eu nem lembro o que é Você tem que dizer Qual vai ser o kernel Que é a essência É o kernel É a essência do método Que a gente chama método De kernel Como é que ele faz Para alisar o histograma Esse método Você tem que escolher É um parâmetro Computacional Mas não matemático No sentido de ficar modelando De falar como vai ser Os seus dados Você não fala Em ciência de dados Não paramétrica Que eu acho mais legal Que é esse tipo de coisa aqui Você não fala Como os dados tem que ser Você escuta eles Olha que poético Não é bonito Outra pergunta Gostaria da sua opinião Voltada para data science Um livro Eu posso responder algumas dessas Depois offline E você manda para as pessoas Porque eu queria Eu queria Não quero pegar qualquer um Tem alguns que são melhores Do que outros Eu não conheço todos Obviamente E eu gosto muito De material Da web E isso às vezes Assusta a galera Sabe Porque os pessoas mais Cabelo branco Quando você fala Que vai usar O Wikipedia Eles já O Wikipedia O Wikipedia tem seus prós Mas é um negócio totalmente moderno Eu cansei de ir Quem nunca foi No Stack Overflow Para resolver um problema Que livro que está O Stack Overflow Não tem livro nenhum Faz parte Mas não é todo blog Que sabe o que está falando Também Então tem que ter Esse balanço Tem que ter alguém Que manja Que fala Isso é bom Então é o lance Do curado Da curadoria Feita pelos pares Mas tem que tomar cuidado Nisso também Se não se elege Presidente errado Se ficar ouvindo Tiozão do Zap Sem querer polemizar No final Mas eu mando depois Um que eu acho bacana Ah então Perguntaram aqui Histograma e densidade De probabilidade São coisas diferentes? Sim São coisas diferentes Não são a mesma coisa O histograma É um negócio experimental Você vai lá Obtém seus dados E faz isso aqui Você conta É o verde Ele é totalmente Baseado nos dados Ele Ele conta Quantos dados Quantos dados Caíram entre esse ponto E esse ponto E aí fala Quantos deram Esse é o histograma Experimental A densidade de probabilidade É o histograma Que você teria Se você tivesse Infinitos dados A ponto Desse quadradinho Ficar tão liso Mas tão liso Que ficou contínuo Isso é uma densidade De probabilidade Então são coisas diferentes Um é teórico O outro é real Na prática Esse aqui é um estimador De uma densidade De probabilidade Só que ela é especial Porque você não tem A formulinha Não tem nada disso Mas ela continua Tendo todas as propriedades Que uma densidade De probabilidade De respeito Uma FDP De respeito Tem Mas não é a mesma coisa Agora eu me Perdi aqui no chat Achou o máximo Legal Muito obrigado Fiquei meio confusa Espera aí Espera aí Estou vendo Ah foi a mesma pessoa Que perguntou Espero que agora Tenha ficado Claro É que eu não fui vendo O chat ao mesmo tempo Não preenchi Não Eu não preenchi nada Utilizo o material Toda pergunta Gostaria de sua opinião Ah já foi essa do livro Eu vou dar depois Ó você me corta Aí fala a hora Que acabou Porque eu só estou Eu estou vendo As perguntas agora Ah vocês estão vendo O que eu estou vendo Então vocês estão vendo O que eu estou vendo Sim Ah isso mesmo Larissa Sim Sim É um erro Muito básico Assim Básico no sentido De Sem pejorativo Mas Está fazendo uma besteira Que está na base É você Tocar o pau Sem ver a distribuição Se você tiver Dez dados Dez observações De um dado Aí cara Você vai ter que Você vai ter que fingir É um acordo De cavaleiros Vamos fingir Que é uma gaussiana Porque eu não tenho Nenhuma ideia melhor Mas hoje em dia No big data Blá 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 Toda A gente não está mais Nessa situação Por isso que eu fico Revoltado De usar métodos Do século retrasado Em situações Que os autores Do século retrasado Não previram Quando você tem Um monte de dados É sua obrigação Checar primeiro Se segue Agora Se deu sorte Se segue exatamente A distribuição do livro Toca o pau Porque aí você só Aperta um botão E todo mundo Fica feliz Não precisa explicar nada Mas se não seguir A distribuição do livro Todas essas coisas Que eu mostrei hoje Funcionam igual Porque elas nem perguntam Em nenhum momento Eu perguntei Qual é a funçãozinha Eu perguntei alguma fórmula Só a média lá Nenhuma fórmula Tudo computacional Tem toda uma teoria por trás Eu não quero Eu sou um cara Do departamento de computação Matemática Eu não quero passar a imagem Desses caras Que vêm de curso na web Sabe, ah, vou te ensinar Data Science Dez minutos Você vai ficar rico Junto com a Betina Sabe, esses papos Não é isso que eu estou fazendo aqui Mas eu sei Que dá pra fazer Muita coisa Sem precisar afundar No buraco Do coelho Então Tem que verificar sim Hoje em dia Não tem desculpa Se você tiver 20 dados Você não está em Data Science Você está em estatística tradicional Se tiver 20 observações Deixa eu ver se tem Acho que eu não quero invadir O horário do meu Do meu colega palestrante Na próxima Mas eu Deixa eu ver Vou pegar mais um aqui Do livro A gente já falou Eu já concordei E não responder O histograma é o gráfico Mais recomendado Pra ver se temos Outliers no dataset Não A galera usa o Box Plot Em geral E hoje em dia No mundo do Data Science Substituído pelo Violin Plot Que é um gráfico Bem bonito Que parece um violino Um monte de violinos Que mostra justamente Essa densidade De probabilidade Não paramétrica Que eu te falei Só que já mostra De um jeito Que as pessoas Às vezes não entendem E tal E aí quando sai muito dele Aí você fala É outlier E outlier pode ter duas explicações Alguém fez merda Ou ali tá uma mina de ouro Esperando pra ser minerada Então outlier Não é necessariamente ruim Outlier é aquele que tem que Levantar o alerta Se você sabe por que ele é ruim E por que ele deve ser Jogar fora Você joga mesmo Sem dó Mas se você não sabe Vai atrás Porque as vezes aquilo É que interessa E o resto não Então o histograma Não é o mais indicado Mas o histograma Faz o serviço O histograma faz o serviço Mas não é o mais indicado Tá bom O Violin Plot Seria mais legal Correlação O que tem correlação Ah não falei Não deu tempo Mas O Moretinho Quase fiz Quase Estatística básica do Gustavo Quase fiz meu mestrado Com o Moretinho Eu tava entre dúvida Entre o Moretinho E o Carlinho Que foi o meu orientador De verdade Eles Tá gravando né Melhor não falar A relação deles Mas todo mundo sabe Que eles se detestavam E aí E aí eu tive que escolher Porque não tem essa De meio termo Era Bolsonaro Ou era PT Não tinha meio termo E aí o Moretinho Era um cara muito bom O livro dele é excelente Mas aí no final Eu gostei mais Da estatística beisiana Que o outro fazia E aí eu fui fazer novo Ah alguém falou aqui Frequentista beisiana Isso aqui é muito importante Mas não ia dar pra gente Ah alguém já respondeu Deu aqui box plot Frequentista beisiana Era um pouco demais Pra duas horinhas aqui Mas isso é um tópico Relevante também Principalmente pra você Conciliar Tem gente que Ou é frequentista Ou é beisiana Eu acho que a gente Acho que a gente tem que seguir A linha mais comum Data Science Machine Learning O que estiver funcionando Você usa Você tem que saber O que é cada um Saber os conceitos A filosofia que está por trás Porque é diferente Mas no final Quem julga É a natureza Essa é a diferença Entre os físicos e estatísticos Os físicos dizem assim A natureza é No caso dos dados Os resultados As decisões O sucesso do projeto É que realmente julga Qual das duas abordagens Você tem que fazer E não ideias filosóficas E filosófico apartidárias Mas eu vou encerrar aqui Porque tem um monte de perguntas Depois você pode exportar Você está gravando Você vai poder exportar O chat também Aí eu posso dar Um feedback depois Para as pessoas Só para não dizer que Tem lista de presença? Não Eu sempre esqueço A lista de presença Em todas as minhas disciplinas Espero que o reitor Não esteja assistindo Porque é obrigatório Passar a lista de presença Mas eu acho que adulto Não devia ter lista de presença Mas nesse caso aqui Para ganhar certificado Acho que é uma boa Ter lista de presença RStudio Não, detesto RStudio Eu gosto desse Roots aqui Roots Eu gosto de na unha Usa BI Mas RStudio é legal A galera gosta de RStudio Eu não gosto Porque eu gosto de Roots Tela preta e branca Chega, chega de falar Senão o colega Vai ficar muito atrasado Obrigado, senhores Obrigado por ter ficado até aqui Tentei ser rápido Para cobrir bastante coisa Mas falar das coisas Que eu realmente acho Fundamentais E pela última vez Básico No sentido de base Não no sentido de fácil Mas que está embaixo de tudo Tá bom? Obrigado, senhores Obrigado, senhores Obrigado, senhores Obrigado, senhores Obrigado.